Fé, morador. Se você quer assistir o melhor vídeo do crime, você tá no lugar certo. E se você gosta do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com geral, hein? Isso vai deixar nós muito forte. Também me segue lá no Instagram, arroba General David. Me marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Pra participar da gravação é muito simples, mano. Entra no meu Discord, vai no chat inscrito, vai lá no fixado, copia o questionário e só responder que eu vou entrar em contato com vocês, já é? Quero convidar geral pra baixar a Unistate pra nós jogar juntos. Todos os links estão na descrição e no comentário fixado. E o melhor que é pra celular, hein? Unistate é o melhor RP que tá tendo. Você vai chegar na cidade, começar com trabalhos humildes, ganhando um pouco e vai evoluindo. Aí você vai aumentando o nível do seu personagem, vai participando de festas, conhecendo a cidade toda. Até começar a liberar os melhores empregos. Você pode entrar na polícia, conversar como um soldadinho. E o PAN na profissão de polícia, até chegar na alta patente. Ou você pode virar um corredor ilegal, fazer várias corridas pela cidade e até mesmo entrar para o crime, pô. Os links na descrição e no comentário fixado. Baixa aí e vamos jogar. E o PAN na pista é o bonde do Jão. Se passar da barricada vai escutar o montão. O branquinho, o black belt, já passou a visão. Vamos vingar a venenosa. E acabar com os alemãs. Bala nos alemão que tá com medo. Tropa do Jão é comando, vê. Tom, piano, reta, PT, tiroteio. Baiano de Glock vai te largar o dedo. Lirou ré na contenção. Descarregando o pente. Rula treu de carro bicho. Puxando a linha de frente. Bota a cara em nossos contos. E é, comando vermelho. Comando vermelho, RL até o fim. É tropa do JD. Black belt. Bora, patrão, bora, patrão. Que os caras tá vindo atrás aí. Ó, por aqui, bó, por aqui. Ó, uma fumação, hein. Cara, tacaram fogo ali, ó. Vai explodir essa porra, hein. Tem que mandar os caras apagar essa porra aqui, patrão. Caralho, que porra é essa, filho? E quem é essa daqui? Não, vem lá, vem lá, porra. Qual foi, qual foi? Quem é tu, porra? Quem é tu, porra? Nunca te vi por aqui. Isso é irmão do personal, tá? Irmão do personal, tá? Isso. E cadê ele? Eu fui vir ver ele aqui. Que minha mãe tinha falado que mataram ele. Eu fui vir aqui e os caras me metiam ele a porrada. Paralho, filho. É, patrão. Ah, irmão do cria nosso aí. Ah, tá novo tranquilo, pô. Pode deixar passar. Pode deixar, mas... Quem foi que fez isso aí, isso aí, contigo aí? Foi um tal de Latrell. Mas é daqui, é do... do comando, é? Do... do vermelho. Ah, e cadê os caras? Os caras tão vendo por onde os caras fugiu? Eles pegaram aquele beco ali do... do escorrega e meteram o pé. Ah, porra, porra, tá aí, patrão. Fica, fica no... Fica por aí que eu vou dar uma olhada ali com os cria ali, já, é? Não, é, já é, pô. Valeu, valeu. É, é a tropa do pai que caça a CV Se não for a gente tá ligado, vai morrer De meia a dois o bonde atravessa Sempre pesado no beck e viela E os alemão peda demais Fala que vem, mas nunca brota Se pisar na alma vai tomar só de meiota Lá na Candosa o menor a pique e troca Lá no noventa vai tomar só de meiota Lá no QG vai ficar de cara torta Ah, patrão, pega a visão. Pô, caí lá pra matar lá E vários, vários do comando Correndo, roubando o carro lá na pista lá, filho. Sorte que não deu não pra dar pra cima não Porque tinha muita gente, entendeu? Vai consertar alguma criança ali dentro de carro, mano. É, pra demarrar, né, pô. Pô, patrão, mas aí, porra, aí ia ficar feão pra nós, pô. Tá ligado? Tipo assim, bagulho com criança assim Vai que tem alguma criança naqueles carros lá nas cadeirinhas, entendeu? Acho que não ia valer a pena não Mas pelo menos não ia fazer eles correr pra caralho, filho. Não precisava ver, pô. Não, não é, não, porra. Mas esse filho, ela muda aí, fone. Pô, então na próxima vez, o cara nem saber que tiveram na frente. Vai entrar no ar, sou mesmo, patrão. Mas, e aí, a irmã do peixonal tá lá, mano. Ah, ela, ela falou que nem ia tomar o banho, pô. Ela é machucada. Falou que ia não tomar o banho, eu deixei ela numa casa ali. Vai tomar banho. Ah, esse escovo vermelho é mó safado, né? Espancou a mina aí, porra, de graça, filho. Caralho, mano. É ver da puta, pô. É ver da puta mesmo. Depois fica falando, ah, que nós, porra, é isso, é aquilo, mais foda são eles, pô. Aí, lá vem ela aí, ó. Ah, já. Fala aí, pessoal. Aí, tá tranquilo, né? Beleza. Beleza, você conseguiu tirar o tipo vermelho daqui, já? Ah, conseguiu, já, pô. Já mandou uns meter, já botou uns pra meter o pé aí. O, coisa assim, sentou bala pra cima de um, já, pô. Outros meteu bala, porque os caras argumentam que tem criança no carro, mas a maioria já tá metendo o pé, pô. Ah, já meteram o pé quase todo mundo já, pô. Ele não vai botar mais as caras por aqui, não. Graças a Deus, né? Ah, esse escovo na porta. É. Não foi? Aí, mas deixa eu falar pra você. É, aonde eu morava é muito perto lá, sabe? Aí eu queria outro lugar pra morar, porque eles devem vir atrás de mim, sabe? Ah, pode ser, pô. Pode seguir aí. Ah. Arruma uma casa pra ele lá, cria? Arruma uma casa pra ela lá, na... do lado da minha lá? Do lado da tua? É, pô. Ah, pode ser, pô. Eu vou... Arruma lá, pô. Vou desenrolar esse bagulho. Tá, é? Já é, pô. Agora é. Ah, vai lá, vai lá agora, pô. Ah. A frente de agora, é pra agora, pô? É, tá tranquilo então. É, vou desenrolar aqui, pô. Essa é a tropa do Jão, que tem mais de 15 pico, pela facção cê vê, tu sabe só tem bandido. E se passa da barrigada, jota, dedão, rajado. O branco e o black belt é caçador de alemão. General e o gordão é caçador de alemão. O branco e o black belt é caçador de alemão. General e o gordão é caçador de alemão. Vai lá, saudade dos irmão que botava pra fudir. Vai lá, saudade dos irmão que botava pra fudir. Na relíquia do esquilo, taca dois aê. Na relíquia do tchutchuco, taca dois aê. Relíquia da perigosa, taca dois aê. Taca, taca dois aê. Taca, taca dois aê. Dia a dia, operação, os cana ficam tonteados. A guerra tá sobrevoando, tem civil e tem blitz. A Quari tentou, mas tomou de paraf... Mas tomou de paraf... Nunca quis cê vão pegar os pitbull do gênero. Os pitbull do gênero. Nunca quis cê vão pegar os pitbull do gênero. A Quari tentou, mas tomou de paraf... A Quari tentou, mas tomou de paraf... Nunca quis cê vão pegar os pitbull do gênero. Nunca quis cê vão pegar os pitbull do gênero. Essa é a tropa do jão, que tem mais de quinze pico. Pela facção cê vê, tu sabe só tem band. E se passa da barricada, jd dá um rajado. O branquinho, o black belt é caçador de alemão. General e o gordão é caçador de alemão. Mas qual foi, qual foi esse blindado aqui, porra? Tá tranquilo, tá tranquilo. Foi o jd, os caras estão falando que foi o jd. Certeza? Aí, entra. Caralho, filho. É, acho que subiu aqui, tá ligado? Não, aí o jd foi e botou a dinamite daquela lá, bá. Acredito nessa porra, essa porra aí vai dar um probleminha do caralho, filho. Matou todo mundo que tava dentro, porra. Porra, mó cheirão mesmo, porra. Bó, 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 porra. Caralho, pior que tá mó cheirão mesmo, mano. Bagulho de queimado. Foi mal, porra. Não tomou, porra, faz um tempo já. Foi mal, foi mal, porra. Caralho, cê... Foi na guerra há muito tempo, né, porra. Pó, porra, é, tamo lá já vai, porra, vários dias já, filho. Mas não é tu não, porra. O cheiro tá vindo, é, bagulho de queimado. Pó, os porra queimado, bá. Pó, faz o seguinte então, pô. Cadê, cadê o lateral? Deixou os carros lá na mata lá, né? Os carros que não roubam pra vir pra cá? Tá lá, tá lá, é. Pó, porra, é, filho. Fala o seguinte então, mano. Já passa o rádio aí pros cria todo aí. Todo mundo sair da pista. Todo mundo formar o quadrado, entendeu? Em cima do morro, filho. Quero ninguém na pista, não. Pegou a visão? Passa o rádio pra geral aí, sai da porra da pista aí. Que esse bagulho aí vai dar um probleminha do caralho, filho. Caralho. Bora lá, bora lá, branco. Que eu preciso, porra. Preciso ir pra casa agora. Fazer de porra. Não, preciso ir pra casa agora, tomar um banho, entendeu, mano? Falar com o J... Vou falar com o JD agora pra ver que porra foi essa. Que porra foi essa aí, filho? Do blindado explodiu. Que porra é essa, mano? Gente pra caralho. Na caçamba do blindado ali. Caralho, não acredito que foi o JD que foi essa porra aí, não. Bagulho, porra, sinistro mesmo. Mas esse bagulho é pra onde agora, branco? Caralho, calma aí. Ah. Tem um bagulho aqui que eu deixei ali em cima, porra. Ah, mas tu é pra onde agora? Ah, eu acho que eu vou... Eu vou tomar um banho ali na tua casa. Ah, graças a Deus. Oxe, na minha casa? É, tomar um banho na tua casa ali. Eu acho que depois... Ah. Depois eu não sei não. Depois eu acho que eu vou tirar o lazer, né, porra. Para os dias de guerra aí, porra. Ah, graças a Deus. Eu não vou jogar o JD lá em casa. Ah, tranquilo então, porra. Porque eu vou pra casa agora, vou cochilar, tá ligado? Daí... Caralho, porra. Por isso que a cara que eu não fico daquele jeito. Mas eu vou tomar banho, porra. Eu vou tomar banho e tirar um cochilo, porra. Ah, tu não vai tomar banho não, que vai tomar banho eu? Oxe, eu vou tomar banho no meu banheiro. Tu tomar banho no outro. Ah, eu vou tomar banho no teu banheiro. O teu banheiro é o único que tem as coisas. Mas eu vou tomar banho. Como é que eu vou tomar banho no banheiro da visita se não tem sabonete, tem shampoo? Oxe, então vamos tomar banho junto então, porra. Ai. Ai, o cara, tava só te testando. A perigosa morreu, o cara tá querendo logo cortar pra outro lado agora. Tava te testando, porra. Tava te testando, tá maluca. Tava testando, tava testando. Se eu saco o papo afora aqui, bota o saco. Isso aí, tá? Aí, o que tu ia fazer? É lá, ele, filho. Eu ia fazer porra nenhuma. Sair dessa. Ah, que papo. Tava com o papo afora aqui, te dou uma rasteira. Ih, ó. Bó, papo de meleque, hein. Bó, papo de milicianos. Tu que tava aí, mano. Caralho. Bó, não. Que que tava falando aí? Mal papão, mal papão, cupidinha. Não, não, não. Mal papão. Mal papão. Caralho, branco ali com esses papão aí, mano. É, tu que fez um papo aí. É, deve ser. Ah, banho tomado, né, filho? Pegar essa minha groca aqui, que eu não gosto de tá, porra. Desarmado. Eu não acredito que o JD tá no computador, né, essa horas, horas, não, hein. JD? Ah, que passarinho bonito. Puta, madre. Ah, ah, ah. Onde tu tá vendo esse passarinho, filho? Essa hora da noite, tá maluca, hein? Ah, é o passarinho que tá dormindo, pô. Aonde? Ali não, ali não? Não. Ah, que pena, voou. Oxe, mano, eu tava dormindo. Oxe, tu tava dormindo. Tu não tava no computador essa hora, não, né? Tava não, pô. Pegar uma coca aqui que eu vou tomar banho, pô. Pera aí. Sim, JD. Não, não, não. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui embaixo aqui, mano. Vem aqui embaixo aqui, que eu quero falar um bagulho contigo mesmo. Aí, que história é essa aí, compadre? Que história é essa aí que tá rolando aí pelo morro aí? Que história? Que o JD enguiçador de blindado. Que história é essa? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Só quero saber que história é essa. Senta aí, senta aí. Que história é longa? Puta que pariu. Calma aí, calma aí. Vou sentar aqui. Ah, dá o papo. Dá o papo, JD. Ah, começa no seguinte, né, pô. Eu tava indo assim, andando. Aí, do nada, eu vejo o general. Eu falo, ai, general. Eu vou chegando assim nele. Aí, começa a conversar com ele, né. Aí, chega a Hello Kitty, né. Começa a conversar também e tal. Aí, do nada, os caras começam a estourar os foguetes, os fogos. Aí, os caras, aí os caras falam, tá subindo o caveirão. E tu na pista. E aí, eu na pista, pô. Ah, pronto com o carro. Aí, o cara, o cara, o general vai e fala, se protege, JTD, se protege. Aí, começa a ter a bala intensa. Pum, pum, pá. Pum, pum, pum. Aí, o general fala, aí, JTD, tem um serviço, tem um trabalho de empatua, pô. Tu vai pegar meu fuzil e vai pegar a C4 que trouxe lá da puta favela, pô. Eu vou lá, né, lá no meu QG, lá, chego lá, pego as coisas desse de Amarok, tá um pouco, deixa o Amarok um pouco amassado, né, porque eu ainda não tive aula de direção aí, né. Ah, entendi. Aí, o general vai e fala, ó, se vai pegar esse C4 e vai e ir até lá no caveirão, que tu é um menino muito forte e brabo, que tá sempre com o carro. Aí, eu pego a C4, desço, dou a volta com a mão levantada, os caras começam no caveirão. Aí, moleque, aí, moleque, aí. Tá fazendo o que, porra? Tu vai morrer, hein. Vai morrer. Aí, eu vou, passo com a mão levantada, falo, é morador, é morador. É. Aí, desço, aí fica escondido na casa, eles tentam dar ré pra me ver, aí não me vê. Aí, continua lá, trocando tiro. Aí, eu vou lá atrás do caveirão, coloco lá na portinha de trás lá, lá, a C4, chego na janela, dou o dedo pro malandro que tá lá na janela, lá, mano, tudo de tomar no cu e explodo. Meu amigo. Caralho, e como é que ela porra, ela penetrou, a porta tava, tava fodida, a porta dele já tava fodida já, né? Caralho, a C4, né, porra? Tu tá maluco? Caralho, vai saber, filho. Ah, pelo amor de Deus, o pai colocou no ponto estratégico. Ah, entendi. Caralho. Tu vendeu na brechinha das duas portas, nas duas portas se fecha, porra. Ah, peguei a visão. Tem um vão ali que quando explodiu, buxi. Ah, cocô de todo mundo, porra. Puta que parai, todo mundo que tava lá dentro, lá, filho, aqui dali virou um micro-ondas, né? Tem condições. Ah, eu acho é pouco. Caralho, papo reto, hein, J.D. Mas tu não tá achando que tá se arriscando demais, não? Tu? Tá achando que tá se arriscando, não? Ah, não, né, que eu tava de frente, pô. Tava de frente. De frente tem que fazer por onde, né, pô? Tem que cuidar da favela. Puta que parai. Vou deixar a caveirão subir. E é isso, pô. O caveirão subiu, eu deixei subir, subiu. Mas eu terminei com o caveirão, pô. Puta que paria. É, então tá bom, né? Vou, é... E cadê? O que que fizeram lá, pô? Pô, mataram, foi? Matamos, não. Não conseguimos, não. Mas a gente plantou um troia lá. Não, tá tranquilo. A gente plantou um troia lá. É isso, pô. A gente conseguiu colocar um troia lá dentro da... Lá dentro da favela deles, lá. Aí, a casa tá intactazinha aí, ó. Cogei muito bem dela. Até varri pra tu, pô. Tu varri, ô. Varri, varri. Isso é mentiroso. Ai, ó. Deixa eu limpar. Ah, tá limpo, mas porra... Eu varri. Aí, fui lá em cima ali, pô. Limpei o banheiro também. Isso é mentiroso, cara. Tu não tomou banho, não? Tomei. Não tava molhado? Tava, não. Não tava, não? Depois que tomou banho, não tava molhado, não? Tava. Ah, então tá pronto. Então eu lavo, porra. Lava com água. Meu Deus do céu. Não, eu vou até dormir agora, filho. Vou dormir que eu tô... Eu vou até tomar banho, pô. Aí, tá tranquilo, pô. Tá tranquilo, tá tranquilo mesmo, pô. Eu vou... Eu vou agora... Vou dormir, entendeu? Descansar. Que eu tô, porra, vários dias na guerra, né? Enquanto isso... Não vai nem me agradecer, não? Agradecer pelo... Deixar dela na mó paz, hein? Mó paz, né? Vamos ver o que vai acontecer com aquela porra, aquele blindado estourado ali. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ser mó paz mesmo. Não vai acontecer nada, não. Ele souber que foi o JD que explodiu, eu nem vi mais aqui, não, pô. Tá maluco, o estado vai até falar ou não, suba a maior favela da Rocinha, pô. Ainda, pô. É. Pela onde deu o pitbull aqui, hein? Ah, 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 ah. Como é que é? Como é que é? Ah, eu acho que tá chegando, eu acho que tá chegando minha... Minha adolescência e minha puberdade, tá? Eu tô sentindo minha voz engrossando de novo. Não sei se... Não sei se eu aguento. Tá engrossando, né? Tá engrossando. Tá engrossando, pô. Tá engrossando, do nada, tá engrossando, do nada. Não sei se eu vou engrossar. Ah, pô, lá, mano, eu tô... Lá, eu tô engrossando, tô engrossando, pô. Ah, pode que... Ah, cadê a minha academia? Minha academia? Pior, hein? Eu já pedi pra o Black Belt fazer... É, ir atrás do material pra colocar ali, pô. Ah, ainda, pois eu. Eu perdi, o pai tá na... O pai tá na... No shape, hein? Deve ser, velho. Então, é isso, eu tô dentro. Então, faz muito barulhão. Eu vou te papar por mim. Ah, vai. Ó. Vou dormir, hein? Não quero muito papo, muito barulho aí, não, hein? Nem chama o teu tio pra jogar, não, hein? Ah, ele falou que ia dormir. Eu já tinha chamado. Puta, que parou. Ainda bem. Então, tá bom. Já é, já é. Valeu, valeu. Ah, eu vou jogar só um pouquinho, depois eu deixei na cama. Ah, eu quero saber nada. Joga, então, pô. Vou ir dormir aqui, que eu não tô aguentando de sono. É, é a tropa do pai que caça a CV. Se não for a gente, tá ligado, vai morrer. De meia a dois o bonde atravessa. Sempre pesado no beck e viela. E os alemão, verdade, mal... Que falou que pegou um do comando aqui. Quando foi tentar fugir por aqui, por baixo aqui. Olha lá, foi aquele maluco ali. Qual foi do Moto Taxi? Fala aí, rapazão. Ah, fala tu, fala tu. Cadê o maluco que tu falou? Tá aí na maluco aí. Agarramos ele. Ela lá do comando. Nós tava trazendo guerra aí pra gente. Não agarrou ele. Agarraram mesmo? Mas cadê o fuzil dele? Tá na maluco, na aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Então já é deixar com nós aí que nós resolvemos o resto, já é? Ah, não. Depois nós vamos dar uma mora pra vocês no Moto Taxi aí. Ah, não, não. Vai, patrão. Vem ver essa porra aí. Vai, o filho da puta aí. Ah, foi isso, pô. Foi isso. Porra, esse aí é o PT, pô. Lá no comando. É ele mesmo, pô. É ele mesmo. Porra, meu irmão. Aí na porra, tá desacordado esse filho da puta, é? Tá, tá desmaiado aí, que os cara aí, porra, amassaram o cara na porrada aí, filho. Não, eu ouvi, pô. Ah, filho da porra, meu irmão. Aí na moral, vou dar chance não, meu irmão. Tá porra. Aí, ó. Ah, manda um cara aqui mais uma porra aí. Fechar uma bala aí e queimar essa porra aí sem carro aí, pô. Já é. Quando queimar lá pra frente lá. Já, já é. Então, deixa comigo aí pra ele pedir pros carros queimar. Tá, então, pô. Caralho, puta que pareia. Tá, então, pô. Tchau, tchau, tchau. Vamos vingar a venenosa e acabar com os alemãs Bala dos alemão que tá com medo, tropa do João é o comando V Tom piano reta, PT, tiro o T Baiano de Glock vai te largar o dedo, pelo rei na contenção Descarregando o pente, o latrão de carro bicho Puxando a linha de frente, o batalhão se esconde Comando vermelho, RL até o fim É tropa do JD, Black Belt e o Branquim Mas se tu tá em vingar, vai escutar o parafá O little hack, tá na pista, tem o latrel e o general O PT que tá de Glock no baile, que deixa forte Baiano tá de melhor Eu liberei uma rapaziada aí, entendeu? O do sul, o latrel aí, liberei folga pra eles aí, mano Pra dar uma folga pros caras aí, mano Depois aí eu vou liberar pra tua e o pose, entendeu? Suave, suave E pro little ri também, que aí tipo, sai dois, entra dois, entendeu? Pra ficar nesse bagulho assim Então, o que eu queria falar com vocês é o mesmo papo que eu tive com o latrel e com o do sul, mesmo O mesmo papo que eu tive com ele, eu vou dar pra vocês dois, mano Aí, tamo chegando no final de ano Muita desgraça já aconteceu aqui na favela, pegou a visão, meus amigos Porra, ninguém mais pode morrer nessa porra não, mano Pode bater aí, pode bater na porra da mesa aí A partir de hoje, ninguém mais vai morrer nessa porra, compadre Nós temos que fazer guerra inteligente, mano Nós não adianta ficar na pista trocando tiro com o blindado o tempo todo, não Que sempre vai morrer um, mano Ah, o blindado entrou, nós sobe o morro, tudo Só fica montar o quadrado E essas coisas, mano Entendeu? Tem pra que também ficar trocando tiro o tempo todo, não, mano É só guerra em cima de guerra Até agora nós não teve um minuto de paz Até agora eu não consegui vingar a perigosa Porra, tá foda, mano Minha reputação aí aqui dentro do rio aqui tá ficando fraca, compadre Os caras matam a minha mulher E porra, aí até agora eu não fiz porra nenhuma Qual foi do bagulho, mano? Nós temos que entrar naquela porra lá, mano E manter firme e forte A gente já sabe que eles estão fechados lá Os TC puta Que é terceiro comando puro De puro não tem porra nenhuma Os caras estão fechados com os cana mesmo Viu o helicóptero lá Matou vários amigos nossos lá, mano Pegou a visão Viu o blindado na pista Porra Os blindado nem trocava tiro com os TC puta lá Só trocava tiro com nós Porra, só bagulho errado, mano Só bagulho errado E cada vez tá mais difícil de entrar naquela porra lá, mano Por isso que eu falei pra vocês Porra, nós temos que confiar Nós temos que pedir a Deus Que tem tudo certo pra reloquit ir lá, mano Se a reloquit que é conseguir desenrolar o papo Com aquele filha da puta lá Ela que vai ser a troia, filho Ela que vai ser bagulho massa Bagulho bom aí pra nós, isso aí, entendeu? É isso mesmo, porra É isso aí, ó É isso ou não é, porra? Vocês tão muito desanimado, porra Caralho, porra Aí, na moral Ainda, porra Tem que ir pra cima mesmo Aí, aí, porra Já pedi pra todo mundo subir nessa porra aí, né? Ninguém tá na pista não Porque era aquela blindado lá, né? Ah, já, já Calma que o meu rádio tá tocando aqui, mano Qual foi, qual foi do rádio? Ué Qual foi do rádio? Qual foi, qual foi meu Black Belt? Aê, porra Tem uma senhorinha aqui Querem falar com o tu, porra Sobre o baiano Sobre o baiano? Puta que pariu Fala o seguinte, mano Ela tá por onde? Ela tá aqui no Ela tá aqui mais embaixo aqui do Do salão do Reis aqui, porra Então fala o seguinte Manda ela subir pro salão do Reis aí, mano Pro barbearia do Reis aí Porque eu vou deixar meu cabelo na régua mesmo E já falo contigo já Já falo com ela, quer dizer Pode liberar a subida dela aí, já é? Já é, já é Valeu, valeu Aí, aí, Elos Aí, vou aqui Deixar o cabelo na régua aqui, mano Já é, já é Daqui a pouco aparece aí Caralho Cadê? Deixa eu ver Puta que pariu Quer ver? Precisa de dinheiro pra comprar Seu que Seu que 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 esse bagulho aí Foi até o general Que trouxe essa veia pra cá, filho Quer saber qual vai ser Dessa velha, já, mano Ah, senhor É o que? Opa, tudo bom? Tudo bom, pô Quem é a senhora? Ah, eu sou a senhora aí Que veio lá da favela lá Do Dos meninos lá, pô Ah, que foi o general Que conseguiu um barraco pra senhora aí, né? Pra senhora e sua filha, né? É, eu queria até agradecer aí Pra casa aí Que cês Cês me deram aí Ah, tranquilo, pô Tranquilo Seja muito bem-vinda aí Na rocinha aí, entendeu? Ah, obrigado Aqui não tem ajudaria com morador não Tem nada não Mas qual é a boa? A senhora falou Que queria falar É a senhora que quer falar comigo Sobre o baiano? Isso, isso Ah, peguei a visão É que minha filha é a enfermeira, sabe? Enfermeira? É Só que ela não quer se envolver no crime, não Aí ela mandou vir Dar o aviso aqui Ah, e qual foi? Qual foi o papo? Mas tranquilo sobre esse bagulho aí Se ela não quer envolver, tá tranquilo Nós não obrigamos ninguém a nada, não Pegou a visão Mas qual foi sobre o baiano aí? Qual foi? Cadê o menino? Então, é... É o seguinte Ele morreu Que? Infelizmente aí Ele não conseguiu Sobreviver à tortura Porque espancaram muito ele É... Bateram muito nele E ele não conseguiu Ele tava com um hematoma na cabeça Que possivelmente tinha dado Algum problema no cérebro dele Que pariu, mano Puta que pariu Papo reto mesmo? É Caralho Não, tranquilo então Eu vou pedir pro... Pro... Little He Lá Agilizar O procedimento aí Com... Com a família do amigo aí Tudo bem Me dou muito, tá? Obrigado, viu? Caralho Que porra é essa, Little He? Porra, Jal Caralho Que porra Que porra tu tá... Que porra tu tá... Ficou fodido lá na flagela Luz alemão, mano E que porra é essa na tua cabeça aí, viado? É, eu vim de moto Botei capacete velho rápido Pra dar notícia, mano Puta que pariu Pelo amor de Deus, cara O que? Tu falou o que pra mim? O PT ficou fodido lá Macro PT, mano Não, caô, viado Caô Quanto é esse bagulho de direito aí? Porra, mano O bagulho foi o seguinte Vocês foram pela parte de cima da mata lá E nós fomos pela parte de baixo Tá ligado? Tô ligado, tô ligado Caralho, esse maluco de capacete Eu rio, porra É, porra, tira Já pode ser capacete, caralho Calou do caralho Eu morro, moço da porra Eu vim de moto, porra Aí, mano O bagulho foi o seguinte Caralho, bota de volta Bota de volta Feio Muito feio Pô, essa tua cara parece uma batata, mano Que é essa batata torrada Tu não aguenta xingamento, né? Tu tem que falar da aparência dos outros? Mano, mas o bagulho foi o seguinte Calma aí, branca Ó, escuta o papo Dá o papo, dá o papo Descemos lá pra roubar o carro, tá ligado? Ah, porque vocês não vieram com nós, né? Que a gente foi pela mata de cima E vocês foram pela rua principal, né? Isso? Isso aí, isso aí, mano Aí, tipo, nós pegamos o carro lá Aí entrou eu, o general Do sul Do sul Latrel Não, o Latrel tava comigo, porra Latrel e Puzzi tava comigo Aí foi só vocês três mesmos e os cria Então Aí, tipo, nós entramos no carro E nada dele vim, nada dele vim Aí nós só escutamos um tumulto assim Vários mototaxi correndo atrás de alguém assim, filho Aí nós falamos Mano, vai dar merda Vamos sair Como? Do nada vem a notícia Que eu acho que foi o mototaxi que pegou ele, mano Não tem como no tecido Aí, namora Porra, viado Aí acabei de ter uma reunião ali Porra, com a rapaziada Que eu falei o quê, mano? Eu falei o quê, Brankley? Pra tu, porra Que ninguém ia morrer esse ano Aí a tia sobe aqui Aí fala Ah, o Baiano morreu Não aguentou os ferimentos do Bop Aí chegou a porra do Liro Eu ri Ah, cataram o PT na porrada Porra, tomaram até o fuzil Ah, já foi dois amigos aí, pô Dois amigos em menos de um minuto, mano Aí, qual foi do bagulho, mano? Aí, na moral Já sei o que até que eu vou fazer Então, sabe o que eu vou fazer? Vou ligar pra... Vou ligar pra... Pra Hello Kitty lá Pra ver se ela descobre alguma coisa pra mim, filho Vá pro resto Vou fazer isso agora Calma aí É isso Aí, Hello Kitty, tá me ouvindo aí, pô? Alô, alô, alô Hello Kitty, tá me ouvindo? Sou eu, Jão, pô Tô escutando, tô escutando Pode falar Aí, pega a visão do bagulhinho, mano Fiquei sabendo de um bagulho aí Mó chatão que aconteceu, mano Porra, o... O Lirori, quando foi fugir com a tropa por baixo aí Porra, os mototaxi daí Cataram o PT na pista aí, mano O PT tava por último Correndo por último Cataram o PT na pista aí Quebraram o PT, mano Tem como tu saber desse bagulho aí Pra mim aí? Vou ver o que eu posso fazer aqui Pera aí Já, já Vê esse bagulho aí Aí, tu me ligar Tu liga pra mim é mais tarde, já é? Tá bom Eu tô vendo aí, pô Tô falando com meu pai Ah, tranquilo, pô Tá bom Tchau, pai Tchau Caralho Caralho, filho Qual foi? Qual foi? Caralho Primeiramente Ela vai ver se é verdade esse bagulho aí Se ela tem notícia lá do PT E outra É que ela Pô, o Fonho tava no lado dela, cumpadi E ele tava cheirando a intimidade, filho Perguntando com quem ela tava falando Ah, ele tá Ah, tô falando pra tu Ah, eu tô Minha jovem tá indo bem então, né? Ah, é? Ah, tipo Eu não sei Que ela não me falou nada, tá ligado? Agora, do nada Eu escutei A voz dele mesmo Traz aquela voz de Que ele tá comendo o pau na boca dele Aquele Quem é que tá falando aí? Um negócio assim, tá ligado? Esse bagulho mesmo, filho Então Já vou fazer o seguinte já, mano Se esse bagulho Ó, os mototaxi Sempre prega mesmo bagulho Ah, mototaxi não é bandido Não é bandido Mas se envolveu E se esse bagulho for verdade mesmo Não vai cobrar na risca, filho Vai ser tiro de 762 na cabeça Desses filha da puta Meu irmão É isso, filho É isso O errado é cobrado Exatamente Vai ser essa porra mesmo Pegou a visão, meus amigos Então é isso aí Ah Mas tudo a respeito mesmo O céu ganhou 12 estrelas Bagulho é nós darmos um tiro pro mesmo Porra, papo Porreto, filho Foi, foi, minha rapaziada Já sabe, né? Se inscreve no canal aí Deixa o like pra fortalecer Entendeu? Aqueles piques mesmo Se você assistiu até aqui Já comenta aí JD, terror do estado E pode me marcar você assistindo esse vídeo Lá nos stories do Instagram Eu vou repostar geral, já é?